Clarabela! Clarabela! Espera aí que eu vou te buscar! Não chora! Não chora! Elas estão com sono! ein Calem a telefone! Calem ela na telefone Estou na geladeira! Alô? Meus bebês estão dormindo, eu vou me atrasar. O Glorimelo sumiu! Clorabelo? Cadê a Clorabelo? Cadê a Clorabelo? Ah, achei você! Clorabelo, Clorabelo, espera aí que eu vou te buscar! Ai, vem cá! Ai, Clorabelo, que susto, hein? Ai, quase te perdi! Tchau! 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 O que que foi, menina? Meu bebê está dormindo. Abaixa a música, por favor. Não vou abaixar nada, não. Se você não abaixar, eu vou chamar a polícia. Não, não, não. A polícia não. Então abaixa o volume. Tá bom, tá bom. Vou ficar quietinho. Ela está dormindo. Ai, que bom. Bona, Bona. Ah, essas crianças dão muito trabalho. Bona. 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 Cadê você? Bona. 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 Eu quero dormir. Ai, estou morrendo de sono. Bona. 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 T-A-T-I-K-H-M-N-O-T Q-O-S-T-U-T W-X-Y-M-E Now I know much A, B, C Next time won't you stay with me?